Acho que o mais importante é esse prestígio todo. Parabéns à nossa secretária Eliane, demonstrando total competência, lisura na condição da Secretaria de Cultura. Hoje vamos inaugurar a iluminação que vai ficar linda, ficou linda na verdade, para o nosso museu. Tenho certeza de que é um momento muito importante. E apresentar um novo livro é sempre uma satisfação enorme para nós, contando a história da nossa cidade, contando tudo aquilo que nós temos para demonstrar. O nosso museu já está com grandes melhorias, resolvemos todos os problemas elétricos, de incêndio, enfim. O museu hoje é a cara de patrocínio, uma cara nova para receber pessoas. É tudo isso que nós queremos aqui com os nossos amigos. Eu acho que o espaço externo aqui é um espaço muito, vamos dizer assim, muito, muito uso. Eu diria que está muito na moda hoje as pessoas vivem, se confraternizar, passear. Nós precisamos de muito mais ponto turístico na nossa cidade. O museu, não resta dúvida, é um grande ponto turístico para todos nós. Isso aqui já foi a nossa prefeitura municipal de patrocínio. Aqui já tiveram decisões que trouxeram o município até esses anos de hoje. Com certeza a nossa história não começou onde nós estamos, começou exatamente por aqui. E isso é muito importante para todos nós. Livro da Leida, Mulheres Arco-Íris, como também exposições que estamos aí com a comunidade negra prestigiando, ressaltando a importância de pessoas que sustentam a nossa cultura, nosso município. Exposição da UNAP, também que prestigiam a cultura negra e a cultura indígena, que é o tema da Primavera dos Museus de todo o Brasil. Neste momento, o Brasil todo está com essa temática. E tem a temática também LGBT, que vamos ter a exposição do Ricardo Rodrigues, aqui um artista, que está sendo prestigiado. Então, dentro desses três temas, nós ainda trouxemos um concerto de piano e violino nos jardins do museu, com música erudita. E nós vamos propor um horário diferenciado, estender até as 19 horas e abrir também aos sábados. Que a gente fez essa escala e entre os funcionários, para quem não pode vir no horário comercial, poder visitar e ver nossa história, nossa memória aqui no nosso museu. E sem falar na iluminação, né, prefeito? Com certeza. A iluminação que foi toda trocada, dando segurança aí ao nosso casarão. E vocês vão ver que a visibilidade do museu estará muito melhor, muito mais bonita.